Olá, o Notícias Agora está começando e nesse final de semana aconteceu a primeira pré-festa do Festival Timbre de Música Independente e a nossa equipe esteve por lá. Em clima de reggae e boas vibrações, o Mandala abriu o evento, que é uma espécie de esquenta para o festival. De forma inédita, um ano ímpar recebe a quarta edição do Timbre, que promete ser um sucesso. Isso é uma demanda que o festival tenta cumprir todo ano. A gente vê que essas bandas, quando elas fazem o trabalho delas, a cidade às vezes não abre esse espaço. Então o festival cumpre essa função. Essa é a primeira vez que o Timbre realiza pré-eventos, começando em Araguari, com bandas da cena independente da região e com a Capela de São Paulo, que está ali no palco e já vai começar o show. A banda veio de São Paulo para fazer sua participação e mostrou que para fazer música não é preciso muita coisa e que paixão e criatividade são essenciais para chegar longe. É a primeira vez que estamos aqui, estamos muito felizes inclusive com o convite que a gente recebeu. O festival está lindo. O nosso som a gente costuma falar que é música brasileira, porque a gente mistura um pouquinho de tudo. Tem um pouco de samba, tem um pouco de baião, tem um pouco de pop rock, de rock and roll. É uma mistura. É um som para todo mundo. A gente não tem uma classificação. O público estava bem à vontade, aproveitando cada minuto do festival. O desafio de fazer música independente é constante, mas os artistas também estavam bem animados. Sempre vai existir algum tipo de barreira, algum tipo de dificuldade de se inserir em algum meio, porque os meios sempre são construídos e as pessoas defendem esse meio. Então acho que cabe a nós, artistas, dar um jeito de abrir e criar a sua própria estrada. O Festival Timbre, além de ser um dos eventos mais esperados pelos mineiros, também faz parte da Associação de Festivais Brasileiros Associados e segue a estrutura de grandes eventos nacionais. Ele acontece nos dias 6 e 7 de outubro no Teatro Municipal de Uberlândia. E para comemorar os 129 anos da cidade, a banda araguarina Multos lançou a música Heriguere, junto a um lyric video. O vocalista Lucas Cordeiro deu uma entrevista para a gente no timbre e estava ansioso com o lançamento. Uma música que fala só de coisas culturais, de coisas, de figuras muito emblemáticas de Araguari. A produção do vídeo é de Fabrício Sassiotto e a musical de Lucas Rosa. Antes mesmo do lançamento, a música havia vazado pelo WhatsApp e fez muito sucesso entre os ouvintes. Eu fico por aqui e a minha última edição com vocês. Foi um prazer acompanhá-los durante esse mês com as principais notícias da cidade. Deixo vocês com um trecho da música Heriguere, do Multos. Nunca colou pra cá, meu filho, não dá bobeira. Bora lá com nós, dá um tibu nas freira. Ar, água, rir. Cidade, só isso que vive, gaganhando em mim. Encontro de família, julho, tenha quem emigra. Só não chama pra beber, que a galera é sem limite. Oh, Heriguere, Guarieri, vai ser bom. Chá, com parte aqui, é o ouro do triângulo. Oh, Heriguere, Guarieri, vai ser bom. Hey, creme, neve-se, no papo. Notícias agora. Oferecimento. Clínica de cirurgia plástica estética e reconstrutora Dr. Eduardo de Melo Ferreira. Conceitos inovadores ao seu alcance. Afinal de contas, beleza está nos mínimos detalhes. Agende já uma consulta. 3, 2, 4, 1, 57, 58. Cabelo e companhia. 3, 2, 4, 1, 53, 11. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti